Música Fim internato com a Sassana Péria TV, um grande abraço Nessa manhã de hoje, sábado, acompanhando o campeonato baiano de Enduro Fim Com a gente o professor Maurício Nery, ele que é da CETRE e SUDESB E veio participar aqui hoje, prestigiar esse evento Muito bom dia para o senhor, fala sobre essa participação aqui nessa manhã de hoje Bom dia, a importância do apoio para o governo do estado A todas as modalidades, e agora não poderia deixar de dar ao motociclismo Que a gente faz uma parceria anual E é interessante o desenvolvimento do motociclismo no estado da Bahia E, sábado, no país inteiro, porque aqui aparecem motociclistas de várias regiões do país Então, mais uma vez, o governo sente-se na obrigação de garantir esse apoio E, em nome do diretor-geral da SUDESB, professor Elias Dourado Estamos aqui o representando para garantir mais uma vez esse grande evento de motociclismo baiano Como tem sido o apoio do governo do estado aos esportes radicais em especial? Olha, todas as modalidades que nos procuram através das suas federações A gente tem garantido um apoio Não excluímos nenhum A única exigência é que a entidade que nos procura Ela tem que estar dentro dos trâmites legais para poder firmar o convênio com o estado No contrário, a única dificuldade é essa Então, se a entidade esportiva está de plente, está tendo possibilidade de fechar o convênio A gente nunca fechou porta para nenhuma modalidade Muito pelo contrário Desses oito anos desde o governo Wagner, o governo Rui As portas sempre estiveram abertas para o esporte baiano Ao longo dessa sua caminhada, ao longo dessa sua vida, já se arriscou um pouquinho no esporte radical? Não, eu nunca pratiquei muita corrida, futebol E depois eu tive uma lesão na cabeça do fêmur Que me impede hoje de determinadas práticas esportivas Mas sempre fui um adepto da... Mas admira bastante, né? Claro, com certeza Eu sou professor de direção física, mas poderia ser por menos, né? Tá certo, muito obrigado pela tua participação aqui na Tapera TV Me agradeço, eu e bom dia para todos